Fala time, seja bem-vindos aí a mais um episódio da nossa série, da nossa série agora fazendo uma reunião ao vivo, fazendo uma reunião ao vivo, vamos esperar nosso cliente entrar aqui, a gente agendou essa reunião ontem, foi o primeiro que a gente ligou ontem, a gente conseguiu agendar a reunião e agora eu vou fazer essa reunião aqui ao vivo pra vocês, beleza? Vamos ver como que tá aqui, se tá saindo o áudio, se tá tudo certinho, deixa eu ver, parece que eu não consigo aparecer aqui, se eu tiver com a câmera ligada dentro do OBS, vamos ver como que faz. Talvez se eu tirar ela do OBS, então... Vamos testar. Aê time, beleza, beleza, vamos ver se eles conseguem me ouvir, né, vou entrar aqui pro outro PC, antes deixa eu colocar meu óculos, né, pra eu fechar com esse cliente, eu acredito que ele já tá até entrando aqui, cara, vamos ver como tá aqui, pra gente começar, ele já tá até entrando aqui. Aê time, beleza, beleza, vamos ver se eles conseguem me ouvir, né, vou entrar aqui pro outro PC, deixa eu colocar meu óculos, né, pra eu fechar com esse cliente, ele já tá até entrando aqui, cara, vamos ver como tá aqui. Bora, bora, vou aceitar o cliente pra gente começar a nossa reunião. Fala, William, tudo bem por aí? Fala, meu amigo, tudo jóia? Como é que tu acha? Jóia? Tá conseguindo me ouvir, beleza? Eu tô conseguindo sim. Cara, pra mim o seu som tá um pouquinho baixo, deixa eu tentar aumentar aqui. É, o seu tá saindo perfeito. Aê, pronto, pronto, melhorou aqui. Como que cê tá, cara? Tudo bem, graças a Deus, e aí, e as coisas aí, como é que tão tudo? Jóia? Jóia de bola também, graças a Deus. Cê é do Rio, né? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, capital. Capital? Bacana, bacana. E aí, cê me disse, cê começou agora, né? A empresa, cê começou agora, cê abriu tem alguns dias, né? É isso aí, é a empresa mesmo, um mês, né, de um pouquinho mais de um mês de CNPJ, e as atividades mesmo, comecei semana passada. Entendi, entendi. E aí, cê usa um ponto físico hoje, cê já tem um ponto físico aí dentro, no Rio? Não, tô trabalhando em home office. Entendi, entendi. E cê tem outra, eu vi no teu perfil que cê tem outra empresa também? Não. A empresa é a Izu Energia Solar, a Izu Engenharia e Energia. Entendi, é que na bio dela, se eu não me engano, tem outra empresa marcada, né? Na bio que é do Instagram? Né? Isso. É a mesma. Ah tá, é sócio WR Boom. Boom. É da R. É, sou eu, William Rodrigues. Entendi, entendi. Bacana. E cara, cê me disse, cê já começou também com investimento em anúncio, né? Isso, comecei sim. Eu botei, comecei a botar de quinta pra sexta-feira, né? A gente começou uma campanha aí, estamos rodando aí, eu acho que é 20 reais por dia. Legal. Entendeu? Então começou a dar um resultado maior no sábado, né? Sábado e depois domingo. Bacana, aí cê recebeu alguns orçamentos, né? É, não, eu tô dando os orçamentos, eu recebi algumas... Algumas chamadas, né? Algumas mensagens aqui, entendeu? Entendi. E eu tô, assim, qualifiquei alguns leads já, entendeu? Já emiti propostas e tal, enviei algumas propostas e estamos aí, entendeu? Entendi. Na fase de atendimento. Cê tá fazendo um atendimento, né? Cê que montou o Instagram também? Montei o Instagram também. Bacana, bacana. E cara, hoje, qual o ticket médio, assim, que cê pretende vender de projetos, né? Qual que tá sendo o seu público, por exemplo? É um público mais de agropecuário, um público mais urbano mesmo? Você vai vender pro pessoal? Urbano, urbano. Pessoal urbano. Residencial. Residencial. Tô focando, porque como eu tô começando, não adianta eu focar agora em... Como eu tenho pouca experiência, não adianta eu focar em coisas muito, muito grandes. Eu tenho, né? Entendi. E devagar que eu falo assim, né? E um passinho de cada vez, né? Sim. Então, primeiro residencial e tal, a gente parte depois residencial e comercial. E acredito que daqui a um ano a gente esteja também já mexendo com coisas maiores, entendeu? Tipo empresarial, né? É, é isso aí. É isso aí, é. Bacana, bacana. Deu? E cara, igual, cê começou agora, né? Qual que seria uma meta de faturamento, por exemplo, pros próximos seis meses cê tá pensando assim em alcançar? Então, sinceramente, eu tenho, eu tenho umas, eu tenho umas metas, eu tenho uma meta, né? De ter, tipo assim, a princípio, ter um faturamento bruto mensal de cem mil reais. Cem mil reais. Que não, que não é muito difícil pra esse, pra esse ramo de negócio. Sim. Entendeu? Pra gente, pra gente poder, poder começar, entendeu? Exato. E quanto é ali, é um projeto residencial hoje no Rio de Janeiro, quanto em média seria o ticket médio pra um projeto desse? Pequeno, na faixa aí de 14 mil. 14 mil. Médio. Médio, na faixa dos 18 mil e maiorzinho, um pouco aí dos 20 a 30 mil, entendeu? Legal, legal. Um ticket médio mais ou menos nessa, nessa faixa assim. Legal. Falando ali em 18 mil, pensando numa média, você teria que fechar ali cinco projetos por mês, né? Quantos watts é um projeto de 18 mil? Quanto? Dá... Watt pico, né? Kilowatt pico vai dar... Isso. De 18 mil? Isso. Dá aí na faixa aí de uns... de 4, de 4.4 a 5. Kilowatt pico. Bacana, bacana. É bem residencial mesmo, né? É bem residencial, é bem residencial. A gente quer primeiro focar nisso aí. Exato, exato. No residencial e, de repente, pequenos comércios, né? Uma... Às vezes o cara tem uma mercearia, tem uma padaria e tem um gasto de... Que aí vai exceder um pouco isso daí, vai ser o dobro disso aí. Aí a gente também pode atuar nisso aí, mas em projetos pequenos primeiro, entendeu? Entendi, entendi. Legal, são uma média ali de 6 projetos por mês. É isso, isso. De repente pegar um pouquinho maior, vai dar uma média de 6 assim... Bacana. É o que a gente quer começar... É o que a gente quer pagar no começo, entendeu? Entendi, entendi. Legal, cara. Seis projetos por mês, a gente tá falando ali... Quantos orçamentos, cara, mais ou menos você acha que a gente teria que ter pra você conseguir hoje converter esses 6 projetos? Se a gente levar aí de orçamentos, né? Então, geralmente as taxas de conversão vão... Passou um caminhão aqui, buzinão, não sei se você ouviu. É, a taxa... ouviu, ouviu, ouviu. A taxa de conversão geralmente aí deve estar batendo o quê, uns 5%? Sim, é uma média boa, né? É uma média, é uma média isso aí. Uma média bacana. Então vamos supor aí que a gente tem uma taxa de conversão um pouquinho mais baixa. Espera aí, Rabininho... Beleza, beleza. Pela retornada aquele... Chantinho lá que tão mexendo aqui na minha luz aqui. Aham... Espera aí, rapidinho. Deixa só eu mudar aqui a internet. Beleza. Eles vão delegar minha luz aqui, mas eu tô no laptop. Eu vou passar a internet do celular aqui pro laptop, pera aí. Ah, vou pôr o 4G aí, né? É, é, pra gente... Pra não cair a nossa conexão, né? Beleza, beleza. Pera aí, pera aí rapidinho. Pera aí, vamos te conectar. Pode ligar tudo aí, pode ligar. Pronto, pronto. Desligou tudo aqui, a nossa conexão não caiu. Aí você ficou, já foi pro 4G, né? Fomos, fomos, estamos. Beleza, beleza. Seria uma média de 5%, né, uma média boa, assim, de mercado mesmo, né? Sim. Até em outros níveis, sim. Teria que atender por mês o quê? Uns 30 clientes, 40 clientes, mais ou menos. 5 clientes, 100, né? 100. 100 pra um fechamento, né? 100 pra um fechamento, é. E desses 100, eu acredito que talvez uns 20 orçamentos, né, também. Então seria ali... Ah, sim, sim. Ah, sim, verdade. 100 leads, 20 orçamentos, né, e um fechamento. Às vezes até mais, cara. Mas é um fechamento, tá, pra... Sem atendimento, é porque você vai ter que qualificar, né? Se essa rapaziada já caiu um pouquinho mais qualificada, é melhor, né? Sim, exatamente. Tem que ser um lead bem qualificado pra gente bater essa métrica. Então essa métrica começa a contar, né, depois que a gente atinge um lead qualificado de fato. Então, por exemplo, os 100 leads, 20 orçamentos ali, desses 20 orçamentos, eu acredito que feche, por exemplo, 2. Eu acho que dá pra fechar 2, porque, cara, 20 orçamentos bons, né, dá pra fechar 2. Mas vamos colocar um projeto, né? Então um projeto a cada 100 leads, 1% de conversão total, né? Sim. Pra gente fechar, a gente precisaria de 600 leads, então, pra fechar 6 projetos por mês, cara. Isso falando... Hoje você sabe em média de quanto que tá ficando o seu lead? Rapaz, eu olhando, entrando aqui, eu já... Eu não sei, eu não vi. Aqui tem uma pessoa que tá vendo isso aí pra mim, entendeu? Mas se eu entrar lá, eu vejo, eu posso... Essa pessoa trabalha contigo? Eu até compartilho a tela. Então, não, foi uma pessoa que eu contratei que trabalha com tráfego pago, entendeu? Entendi. Mas aí você fechou com ela recentemente? Eu fechei com ela... Espera aí, pedindo. Isso. Eu fechei com ela recentemente, fechei na semana passada, entendeu? Mas assim, eu tô aí, a gente tá naquele período de experiência, né, cara? Assim, eu não... E a pessoa não trabalha com arte, aí trabalha só, mexe só no tráfego pago. Entendi, entendi. Me dá até umas ideias no criativo, mas eu tô fazendo criativo, fazendo tudo, entendeu? Entendi, entendi. E é próxima a você, essa pessoa aí do Rio, ou você conheceu pela internet? Não, é Feira de Santana, na Bahia. Não, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Qual que é o nome da empresa? Não, é um profissional... É um profissional... Eu esqueci o nome do meu. Ah, tá. Achei que era algum amigo meu, cara. Eu tenho um amigo que tem uma empresa bem grande no segmento de energia solar. Talvez você conheça, chama o Norte, né? A empresa tem quase 200 clientes dentro do segmento de energia solar. Sim, sim. Aí eu pensei que poderia ser ele, porque ele participa dessas feiras, assim, também. Aham. Bacana, bacana. E, cara, essa pessoa tá fazendo só os criativos pra você, né? Não, na verdade, eu tava, né? Eu tô fazendo... Ele me dá uma ideia, faz assim, aí eu entro no Canva lá e... Entendi. Me desenrola, entendeu? Entendi, entendi. Bacana. É uma média por lead, assim, que eu não saberia dizer, né? Você falou que chegou quantos contatos mesmo, no total? Deixa eu compartilhar a minha tela. Beleza, beleza. Algum problema? Não, né? Não, não. Compartilhar. Compartilhar. Ah, peraí. Guia do Chrome, não. Janela. Janela é tudo, né? Pronto. Isso, isso. Agora foi, agora foi. Você tá vendo a minha... Tô, carregou agora. Peraí. Peraí, gente, vai... Eu vou pegar aqui a... Eu ia te mostrar o que os leads, né? Vamos lá. Isso, isso, exatamente. Outubro aqui. Quando a gente... A gente... A gente começou, né? Então, tá vendo? Esses dois primeiros aqui já eram clientes que eu já tinha captado já, entendeu? Antes de fazer propaganda. A tela ficou toda branca, cara. Oi? A tela ficou toda branca pra mim. É, para de compartilhar e compartilha de novo. Eu acho que pode ter bugado. É, 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 sim, com certeza. Peraí. É, tela cheia. É, pode ser que a internet... Ah, verdade, verdade. É, é, é que a internet tá meio... E agora aí. Foi? Melhorou? Ah, agora foi, agora foi. Ah, acho que agora foi, hein? Então, vamos lá. Aqui, ó. Você tá vendo aí? Tô sim, tô sim. Tô vendo uma pasta que tá chamado outubro. Outubro, né? Aí você tem as outras pastas dentro, né? Isso, isso. Então, tá vendo aí, ó? Leads aí, ó. Tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esses dois aqui já eram clientes que eu já tinha captado antes, né? E tem mais dois que eu tenho que colocar aqui, entendeu? Então, o total chegaram de ontem à noite. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aí. Entendeu? Chegaram nove leads. Chegaram nove leads, isso aí. Você falou comigo que tá rodando desde sexta, né? Então, são... Começou na sexta de manhã? Começou, não. Começou já, já, meio tarde, já. Aham. Não, não, não. Começou na sexta de manhã. É. Começou sexta cedo. Vinte, quarenta. É, não. Sessenta, oitenta. Hoje vai bater cem reais de investimento. Aí, nove leads. Tá uma média de dez reais por lead, cara. Aí, nessa perspectiva de dez reais por lead, a gente não tá num cenário tão legal. Por quê? Porque a gente precisa de seiscentos leads pra fazer seis vendas, né? Digamos ali, cem leads pra fechar uma venda. Então, por exemplo, se você fechar uma venda hoje, a média de lead de dez reais, você precisaria de mil reais em investimento e anúncio. Ou seja, você não vai conseguir bater em trinta dias. Você tá investindo vinte reais por dia, seiscentos reais em um mês, você não vai bater. Aí, na hora que vier um mês e mais vinte dias, por exemplo, de campanha, você fecharia o primeiro contrato. Entendeu? É isso. Aí, como que a gente ajusta isso, né? Eu posso abaixar o custo por lead. Então, a gente mantém essa qualificação que você tá recebendo, vamos supor que esteja uma qualificação ok, você mantém essa qualificação que você tá recebendo, né? Mantém a qualificação e abaixa o custo por lead. Então, essa seria uma forma legal. A outra forma, ela é quanto ao investimento. Então, vamos supor que a gente não consegue abaixar mais que dez reais, mas é possível, né? Existem cases de quatro reais, cinco reais, são métricas alcançáveis dentro do gerenciador de anúncio. Isso aí é totalmente possível. Por exemplo, quatro reais, com quatro reais, com quatrocentos reais, eu estaria tendo lá os cem leads já, entendeu? E aí, com cem leads, vamos supor que a minha métrica seja um pouquinho pior. Eu tenho lá cento e trinta leads e eu fecho o primeiro contrato. Pô, seiscentos reais, quinze e vinte reais, você tá fechando, entendeu? Que seria um bom CPA. Eu acho que mil reais, cara, já fica bem alto. Aí, como que a gente consertaria, né? Ou abaixando o custo por lead ou aumentando investimento e anúncio. Também dá pra fazer os dois, né? Então, você fala assim, não, beleza, eu vou subir o meu investimento e anúncio pra mil reais, buscando um lead a cinco reais. Que aí, num mês, você consegue ter duzentos leads, por exemplo, né? E aí, cara, é totalmente provável que você fechar aí dois contratos. São boas métricas. Entendi. Eu tenho uma... A minha preocupação hoje, entendeu? Em relação à conversão, é pelo fato seguinte. Eu tenho experiência em venda, em comércio, mais de 17 anos. Eu sou engenheiro civil formado há quatro anos. Mas antes atuei no comércio, em venda, na área de decoração, durante 17 anos. Entendeu? Então, atendendo vários clientes, assim, ó. Como é que se fala, né? Face to face, né? Aham. Não de uma venda online e tal, né? Sim, indo até o local, né? Indo sempre... É, não. O cliente que vem até a loja, né? Então, experiência em atendimento com venda, no fechamento de vendas, de ticket médio ou alto, eu tenho experiência. Entendeu? A gente sabe que a venda do painel solar, da energia solar em si, é uma venda mais técnica e tal, mas eu me capacitei para isso. Entendeu? Só que eu tenho uma preocupação, é o... Assim, hoje é a minha preocupação maior. A minha empresa é nova, nova no segmento, né? Bem nova, assim. E eu não tenho... Como é que se eu posso dizer, assim, é... Como é que eu... Duas coisas ainda, né? Eu não sei como é que eu vou conseguir isso, né? Mas é a autoridade, né? E a prova social. A prova social acho que ajuda muito na hora de... Na hora de você... Do cliente entrar lá, ele entra na tua página, ele vê um anúncio teu, que às vezes o cara vê um anúncio, mas ele depois vai lá na tua página, vê, peraí, quem é esse cara aqui? Exato, exato. Entendeu? Tipo, vai dar uma pesquisada. E eu não ter... Eu tenho o Instagram, tá? Eu tenho uma presença digital aí inicial, mas eu não tenho uma... Como é que se diz? O cara olhar assim e falar, não, esse cara aqui, pô, ele já instalou em 50. Tipo assim, ele já fez mais de 20 instalações. Então, não tem. E eu não quero mentir. Eu não quero chegar... Eu tenho conhecido que fala, sei lá, tenho foto dessas instalações aí, pô, bota no teu coisa aí. Entendeu? Então, assim, eu poderia fazer isso. pegar e começar a fazer várias postagens de negócio que eu não fiz. Entendeu? Não tem mais. Eu não queria conversar dessa forma. Eu queria conversar de uma forma... Mas se a pessoa fala, meu irmão, vai ter... Como você não tem nada instalado ainda, você não tem. Então, você vai ter que começar assim para você criar um pouco de... Tanto autoridade ou quanto... Como é que se diz? Criar esses cases, né? É, é isso. Isso aí, o case. Exato. Cara, essa é uma dor que muito empresário tem, cara. Alguns alunos meus, por exemplo, conhecidos meus também, já passaram por essa dor. O que a gente faz nesse sentido, cara, aqui na agência? A gente cria um posicionamento para você que vai passar autoridade, sem mentir, você não vai precisar mentir. O posicionamento, ele vai passar mais autoridade. A partir desse posicionamento, cara, bons anúncios que vão chamar a atenção. E aí, tu vai conseguir receber um bom número de leads. Por quê? Porque os leads, eles vão entrar no teu perfil e eles vão passar dali. Eles falam, beleza, entrei no perfil, gostei do que eu vi, agora eu vou entrar em contato. E aí, eles se tornam um lead, né? E aí, a gente criaria isso através de um sistema de posicionamento no Instagram. Vou te mostrar um aqui, deixa eu compartilhar a tela contigo. É de um aluno, cara, e ele tem essa dor, essa mesma dor, só que no segmento de agência, né? Minha agência hoje, ela já atendeu mais de 65 empresas. Então, é fácil mostrar case, né? Eu posso compartilhar com vocês aqui, com você, aqui alguns cases. A gente tem diversos cases em diversos nichos, porém, esse aluno estava começando do zero, né? Também. E, quer ver? Deixa eu compartilhar contigo o perfil dele. Ele estava começando a agência dele do zero. Ele falou, cara, como que eu vou fechar os empresários, né? Se eu não tenho case ainda? E aí, o cara tinha, vamos supor, que vocês cheguem para uma reunião com o cara, né? O empresário lá, marca uma reunião, ou o cliente, me mostra alguma instalação sua. Aí, eu vou chegar para o cara, não, eu nunca instalei nada. O cara, pô, como é que eu vou confiar um negócio de 20 mil, 25 mil, por mais que eu seja capacitado, né? Exato, exato. Existe essa dor. É quase a mesma coisa do médico que nunca fez cirurgia, né? Sim, sim, exatamente. O que acontece, cara? No primeiro momento, você vai ter que passar por isso, né? Então, tipo assim, vai acontecer. Porém, imagina assim, pô, a gente entregou 100 leads, você fez 20 orçamentos. Desses 20 orçamentos, cara, quantas pessoas, de fato, vão perguntar isso, né? Vamos supor que 4 vão pedir esse feedback, 5, as outras 15, elas não vão, cara. Mas depende, isso vai depender. Pode ser que 18 delas peçam. Por quê? Por causa do posicionamento, entendeu? Vamos supor que ele entrou no teu Instagram e ele já ficou em dúvida ali no Instagram, cara. Com certeza ele vai levar essa dúvida durante toda a conversa, toda a negociação. Então, tudo que você falar, você vai ter que provar duas vezes, entendeu? Porque ele já começou com aquela dúvida. Mas se você tiver um bom posicionamento, cara, algo que passa expertise, de fato, ali dentro do teu Instagram, ele olhar, na hora que ele entrar no contato contigo, ele já não tem mais dúvida, entendeu? Porque teu Instagram tirou todas as dúvidas, o teu anúncio era legal, um bom anúncio, uma boa imagem, uma boa copy, já passa mais credibilidade, entendeu? Entendi. E aí ele não chega com essa dúvida na negociação. Aí você vai fazer um bom processo de venda com ele, não vai gerar dúvidas durante o processo de venda também ele com ele, e você consegue fechar sem passar por essas objeções, entendeu? Esse aqui é o perfil, então o que ele fez aqui? Ele comprou alguns seguidores? Eu não sou adequa a essa linha, mas ele comprou aqui, foi o meu escolher dele. Não, pensei em fazer isso, pensei em fazer isso aí também, para não o cara olhar, pô, não, o cara tem uma... Exato, exato, passou uma credibilidade maior, né? Ali, porque o objetivo do Instagram, quando a gente roda anúncio, cara, é ser uma porta de entrada mesmo, um cartaz, né? Um portfólio, né? E eu vejo dessa forma, querendo ou não, a gente sabe que seguidor em si não traz venda, mas querendo ou não, quem entra na página, ele olha, e quantos seguidores, é uma coisa automática. Exato, exato. Não é? Já bate o olho lá. Já bate o olho, e cara, mas esse cara tem, sei lá, 5 mil seguidores, ah, então... Já passou uma credibilidade legal, né? Exatamente, exatamente. Esse perfil, por exemplo, a gente começou do zero, eu tenho um designer na agência aqui, eu recomendei esse designer para ele, ele fechou com ele, e montou toda a identidade visual do perfil, então ele não fica postando aqui todo dia, ele tem um perfil com posicionamento legal, passa uma credibilidade, e aí anúncio, anúncio, cara, e os anúncios têm gerado muito resultado para ele, ele não depende desse engajamento orgânico aqui, aqui é só um portfólio, né? Eu vejo que energia solar é uma coisa que não dá para você depender de engajamento orgânico. Eu acho que negócio nenhum hoje, né? Exato. Não dá mais para você defender de... Porque eu vejo, assim, a própria plataforma, a própria plataforma, ela te... Ela te sabota. Sim. Ela te sabota, ela te sabota, a não ser que você tenha um engajamento com o seu público ali, direto, de ficar compartilhando, de ficar, né, de ficar, tipo, como é que se diz, falando com as pessoas, curtindo, mas eu acho que é quase impossível. Exato. Mesmo com um bom engajamento ainda, do nada, ela vai e derruba teu engajamento, cara, isso acontece muito. Tem vezes que eu estou com, tipo, mil, mil e duzentas visualizações no Isto, e aí, tipo, essa semana agora, por exemplo, o máximo que está batendo é quinhentas, sabe? Sim, sim. Do nada. O orgânico é assim mesmo. Daí, William, o que eu faria, cara, para resolver isso, tá, que você me disse? Como que a gente resolveria isso? A gente criaria um plano de anúncio para você, em média, né, utilizando essa média de cinco reais por lead, né, eu recomendaria um investimento para você de mil reais por mês em anúncio, tá, e com esses mil reais, o que a gente faria? Uma parte dele destinaria para trazer mais engajamento para o Instagram também, para ajudar. O meu design, ele entraria aqui fazendo para você, uma identidade visual, e montando um portfólio aqui atraente, né, com boas copies, boas imagens, que realmente vai passar mais credibilidade ali para a hora que o cliente entrar, né, e todos os anúncios também são feitos por nós aqui, então esses anúncios, eles estariam conectados com a tua identidade visual aqui do teu Instagram, mesma qualidade, realmente bem conectados, e utilizando copies, cara, que estão em alta, copies que funcionam bem, por exemplo, vou pegar algum modelo de copy aqui. A biblioteca de anúncio, né? Exato. A gente usa muito aqui, cara, biblioteca de anúncio assim para modelagem. Ah, então tem os anúncios em vídeo aqui que a gente poderia pensar em modelar, mas vamos pensar em alguma coisa com imagens aqui, ó, tá vendo que vídeo tá muito em alta, tá vendo? Vídeo tá muito em alta, então pode ser uma tendência, né? Sim, sim, pode ser uma tendência da gente utilizar. Porém, vamos, aqui ó, esses aqui são legais, ó. Aí, o cara ali deve estar... E tem que ser algo conectado, vamos supor, por exemplo, que seu público tá ali no bairro Recreio, né? A gente tem que usar nos criativos, cara, alguma coisa remetendo, então a gente usa muito essa metodologia aqui, alguma coisa remetendo ao bairro Recreio, entendeu? A gente vai fazer uma pesquisa profunda do público daquele bairro, então, por exemplo, uma visão de cima aqui do bairro Recreio, utilizando essa cópia, procura pessoas cansarem de pagar caro na conta de luz, entendeu? Até 90% de economia mensal e mais dinheiro no bolso, e aí é uma CTA levando direto para o WhatsApp. E o nosso método, ele é muito baseado em testes, então a gente não sobe tipo 5 criativos, como nós mesmos fazemos, nós vamos subir, por exemplo, 10, 15 criativos de uma vez, para aí sim, encontrar, vencedores, entendeu? Entendi. Aí, Lucas, eu fiz a minha, essa daí, eu fiz a, eu que praticamente, eu que fiz o criativo, né, dessa minha primeira, da minha primeira campanha, né, eu fiz o criativo lá, mudei algumas coisas e tal, depois vou até compartilhar a tela para você ver. Eu acho que se bobear não deve ter métrica ainda, será que tem? Dentro do gerenciador? Dentro do gerenciador? Cara, provavelmente, provavelmente já tem umas métricas, deixa com você compartilhar aí. então, eu fiz dois, eu fiz um carrossel, um carrossel assim, com, como se fosse uma promoção, entendeu? Nem chegou a ser uma promoção, eu botei uma oferta lá e, e botei os preços reais mesmo, que eu vendo, né, e fiz um videozinho, eu vou, eu vou compartilhar com você aqui, só para você ver assim, aí tu vai falar, você pode falar assim, Willian, tá bom, Willian, tá ruim, pode falar mesmo, pode tacar, pode mandar tijolada, que eu não, não tem problema com isso não. Beleza. Vou mandar, vou mandar aqui, peraí, eu vou compartilhar a tela aqui aqui, tela cheia, tá, vamos lá, eita, você tá vendo minha tela aí? Tô sim, tô sim, tá ótimo, tá, cadê aqui? Eu fiz um primeiro, o primeiro foi esse aqui, o vídeo foi, o vídeo foi esse aqui, olha. legal, esse foi um dos criativos, você falou que fez quantos? Oi? Você falou que fez quantos criativos no total? Eu fiz esse aí, né, que é um vídeo que ele tem 25 segundos, né, e fiz esse aqui, beleza, que foi o, tá vendo assim, que aí é, foi tipo passando um carrossel, entendeu? Aham, é legal, cara, eu gostei de uma coisa que você fez aí, que foi colocar o preço, já trazendo, pelo menos o teu lead, ele tá vindo um pouco mais caro, mas tá vindo mais qualificado, então, é, isso é interessante, isso é interessante, porém, a gente precisa fazer uma coisa que combine os dois, a gente precisa conseguir trazer leads baratos, mais baratos, e mais qualificados, entendeu? Então a gente pode até mesmo manter esse preço, talvez um pouco menor no canto, ali na, na comunicação, pra conseguir ter esse filtro no criativo, né, mas, é, fazer de uma forma que, o texto principal ali, fique muito atraente pra gerar o clique, entendeu? Entendi, entendi. Então a gente usaria essa metodologia, utilizando, eu manteria, alguns criativos igual você fez, mantendo o preço ali neles, porém, a parte principal dos criativos, eu tentaria deixar ela com uma copy, bem chiclete mesmo, pra trazer o público ali, no lead máximo de 5 reais, por exemplo, porque aí com esse investimento de mil reais, por exemplo, por mês, a gente teria 200 contatos qualificados, 200 contatos ali, bem desqualificados, né, daria pra gerar, por exemplo, 40 orçamentos, e 5, 4 vendas, 3 vendas ali, dependendo. Sim, sim, sim. É bem, e aí eu, aí eu, eu conversando, quando eu botei esses dois criativos, aí sim, aí, logo no começo, não ficou o negócio muito, né, não, tipo assim, não entrava ali, eu falei, pô, a gente botou isso, daí quinta, sexta, aí começou sexta, comecei, o negócio lá, pedi licença ao meu amigo lá, que tava falando, cara, deixa eu dar uma fucada nisso aqui, eu sou curioso, aí entrei lá e, a gente, um negócio lá, a abrangência, tava, tava pequena, entendeu, aí eu fui, botei uma abrangência maior, pra poder pegar uma quantidade maior, e aí começou a aparecer, apareceu os links, né, os últimos contatos, mais, mais contatos, mas aí começaram a aparecer, foi no domingo, né, foi sábado, domingo, sábado ainda foi pouco, foi domingo e segunda, segunda também apareceu, os contatos. Entendi, entendi. Segunda que eu tô falando ontem, né, isso aí, tudo que a gente tá falando, é do final de semana pra cá, de quinta pra sexta, da semana passada pra cá. Aí o, aí o rapaz falou assim, pô, eu acho que, ele ouviu as artes, falou, pô, mas ainda acho que ainda, pode reduzir um pouco mais, assim, a, tem muita informação e tal, aí eu golei até uma, uma arte mais voltada no valor da parcela, uma arte mais limpa e tal. Entendi. Isso aí, de repente, é isso, pra de repente, numa próxima campanha, na próxima campanha, ou então, dentro dessa, dessa mesma campanha, não sei mudar o, mudar o criativo, entendeu? Sim, tem que fazer esse processo constante de teste, cara, é um dos pilares da nossa metodologia, ele tá testando constantemente novos criativos, então a gente sobe ali, por exemplo, quinze, cinco vídeos, cinco imagens de um tipo, cinco imagens de outro tipo, né, e assim que elas começam a saturar ali, a gente já vai matando, pra não ficar queimando a verba à toa, e subindo novas, pra aproveitar aquela verba, pra fazer mais teste, entendeu? Entendi, entendi, você começa, vai tirando, o que não, vê que não tá dando muito, muito resultado, exato, exato, e pelo que eu vi ali, por incrível, que pareça, o que tá dando, o criativo, que tá dando um resultado melhor, que eu vi, é aquele vídeo, entendi, é, parece que tá performando bem no nicho mesmo, aquele, aquele videozinho, aquele videozinho ali, do pão de açúcar, no final ali, com os valores, a musiquinha no fundo, acabou, é o que tá, os cliques, que estão vendo mais em cima desse, legal, legal, daí, cara, o que a gente faz, a gente pegaria, por exemplo, esse vídeo, criaria mais cinco variações dele, o mesmo vídeo de fundo, às vezes, porém com copies diferentes, entendeu? Com textos diferentes, pra aproveitar, essa tendência do vídeo, então, toda a nossa metodologia, é com base nisso, com base em testes, em cima do que tá performando, e com otimização constante também, por exemplo, o nosso custo máximo por lead, a gente estabeleceu aqui na reunião, que é cinco reais, então a gente tem que entregar os leads a cinco reais, qualquer criativo, cara, que gaste mais de cinco reais, por exemplo, ontem ele gastou dois e cinquenta, hoje ele gastou três reais, e não entregou nenhuma mensagem, esse criativo, ele já morra, entendeu? Ele ultrapassou o custo por lead, então esse criativo, entendi, não conseguia, entendi. O que a gente faria, nesse caso, eu sugeriria pra você, aumentar o investimento em anúncio, a gente subir ele pra mil reais, por exemplo, buscar esse lead de cinco reais, pra gente conseguir ter duzentos contatos mensais, né, e refazer esse posicionamento ali, focando em uma comunicação, de mais autoridade com o público, entendeu? Sim, sim, Luiz, peraí, beleza, beleza. Luga, me dá uns dois minutinhos, só pra jogar um negócio aqui, eu já volto aqui. Beleza, combinado. Daí, pessoal, agora, na hora que, na hora que ele voltar aqui, cara, eu vou fazer o pitch, e é isso, entende? Ele parece estar meio avoado ali, tem coisas acontecendo, né, ao redor. Não gosto de fazer reunião quando tem pessoas conversando com o cliente, pessoas chamando ele ali e tal, acontecendo alguma coisa, cara, que é muito difícil da gente entrar no flow, né, a gente estava entrando nesse flow, ali, daí ele mudou o foco, eu já estava ali no pitch, ele mudou o foco, daí, parece que alguém começou a chamar, uma mulher ali no fundo começou a chamar, e agora, na hora que ele voltar, eu vou fazer o pitch, cara, exatamente, quebrou o pitch de novo, né, eu estou tentando trazer ele, a venda, cara, é um sistema de linha reta, tá, então, é uma linha reta, ela tem que seguir em um determinado ritmo, né, e se ele foge do assunto, eu tenho que trazer ele de novo para a linha reta, para a gente avançar, o script, o meu script, o meu roteiro de reunião, ele funciona assim, tá, porém, aqui eu não estou conseguindo manter muito esse ritmo, né, parece que ele está voltando, não estou conseguindo manter muito esse ritmo, tá, Aê, foi, Lucas, meu amigo, estou de volta, me perdoe aí, que eu tive que resolver o negócio, só que ligaram o negócio na minha luz aqui, eu tive que ir lá dar uma, a luz até acendeu aí no fundo, deu para ver, é, acendeu, show de bola, show de bola, então, você parou, eu usaria essa metodologia com vocês, a gente colocaria, eu tenho um design interno aqui, poderia refazer o teu perfil de uma forma que ia trazer bem, muito mais autoridade, para você não ter esses questionamentos quanto a cases inicialmente, para você conseguir fechar os primeiros, depois que você fechou os primeiros, cara, você tem case aí, tranquilo, né, a gente pode criar anúncios com base nos seus cases, fazer publicações no seu Instagram com base nos cases também, que vai funcionar bem, né, e, para fazer esse serviço, cara, eu cobraria mil reais, a gente cobra mil reais de você, tá, e o que a gente vai entregar, mil reais de serviço, tá, a gente vai te entregar o gerenciamento do teu, do teu Instagram, não como um social media, mas eu vou montar para você aqui, todo o posicionamento, né, deixar pronto esse posicionamento, uma bio, que vai engajar mais, um direcionamento para os teus clientes aqui, que vai engajar mais, conteúdos aqui, com uma qualidade visual melhor, né, que de fato vai conectar com os criativos que a gente vai fazer, todos os criativos por nossa conta, né, todos os criativos que foram a ser utilizados ali, até 16 criativos no mês, por exemplo, por nossa conta, tá, já incluso nesse valor, além disso, você vai ter o gerenciamento do Facebook Ads, com base na nossa estratégia de otimização, que é essa, cara, o criativo bateu, é 5 reais, 5,50, e esse é o nosso custo máximo por lead, a gente mata ele, né, para conseguir, para conseguir poupar o máximo do teu orçamento, e conseguir bater as metas, por exemplo, a meta aqui, nesse projeto, seria de 200 leads, né, você acredita, cara, com 200 leads, por exemplo, qualificados, esse investimento de 5 reais de lead, né, por lead, a gente trazer 200 leads com mil reais, daria para a gente fechar, por exemplo, dois ou três projetos? Eu acredito que sim. Bacana, bacana. Acredito que sim. E hoje, provavelmente, assim, pode falar. Não, pode falar, pode dizer. Não, eu acredito que, dê para fechar até, até mais. Bacana. Se o cliente vier qualificado, se a gente conseguir, né, levar ele para uma, para uma reunião, para uma, né, para uma conversa, assim, face a face, a gente, a gente consegue sim. Exato, cara. Eu acredito, por exemplo, em 200 contatos qualificados, além de uma boa qualificação, que a gente utiliza uma metodologia de qualificação muito boa também. Por exemplo, segmenta só para iPhone, conhece bem a idade do teu público, né, então, vai ser um anúncio específico. Por exemplo, os conjuntos direcionados para o recreio. Então, toda a comunicação dos criativos, vamos supor que seja seis criativos naquela campanha ali, para o recreio, vão ser seis criativos personalizados, com base naquele público, entendeu? Para o público ideal. Isso transforma muito o resultado, cara, gera muito resultado. Então, batendo, por exemplo, 200 leads, tendo uma média de 20% de orçamento, né, até menos, 15% de orçamento ali, daria 30 orçamentos no mês, né, um orçamento por dia enviado ali. Desses 30 orçamentos, a gente conseguir fechar dois, por exemplo, 1% dos 200 leads, a gente está falando aí, por exemplo, de 30 mil de venda ali, às vezes, batendo 30 mil de faturamento bruto. Isso é totalmente possível, cara, atingir esse faturamento bruto, né, isso investindo, por exemplo, mil reais em anúncios, né, trazendo esses 200 leads. Então, a gente entregaria aí todo o posicionamento no Instagram, todos os criativos que forem ser utilizados, a metodologia de anúncios está com base nas otimizações constantes, um controle dos leads no máximo de 5 reais dentro de uma qualificação de 65%, isso é o que a gente está acostumado aqui, ou seja, a cada 10 leads que você receber 65%, 65%, 6 leads ali vão ser qualificados, dentro de uma qualificação legal, de pelo menos continuar a conversa, o que a gente considera um lead qualificado, nem do perfil, e que continue a conversa ali, tirar o contigado. Isso, é, exatamente, é isso aí que eu, é isso que eu falo. Exato. O lead, né, o lead não é só o cara que clica lá e, aí ele cai lá, lá pra você, você faz uma pergunta pra ele, pra, né, pra você, como é que se diz, vai criar ali um clima, abriu, abriu o contexto da coisa e ele não te responde, entendeu? Exato. Apesar que todos aqueles que eu te mostrei ali, só um que não me respondeu. Parece que está muito boa a qualificação. Um que entrou, eu botei lá e ele não respondeu, entendeu? E aí, e tem um que eu já fiz a proposta e tal, e ele não respondeu desde sexta-feira passada, mandei, mas hoje eu vou fazer um trabalho, já botei até na minha agenda aqui, no meu CRM, porque eu faço a gestão através do CRM, né? Faço proposta, tudo. Pra poder agilizar a coisa, né, pra ir rápido, né? E aí eu botei o... Hoje eu tenho que ligar pra seis leads desse daí, pra ver a questão, se eles gostaram do orçamento, pra pedir alguma informação adicional lá, entendeu? Exatamente. A CRM hoje é essencial, né? cara. O CRM é essencial pra esse trabalho de venda. É, o primeiro cliente, quando eu peguei, que eu não tinha a CRM, eu não tinha nada, eu tinha aberto a empresa, mas eu não tinha, eu não tava com a estrutura ainda. aí eu fiz uma postagem até no meu WhatsApp, né? Aí o cliente foi, um amigo até, um amigo, você tá trabalhando com energia solar, pô, eu quero fazer um orçamento e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, aí eu já tava pesquisando alguma coisa e tal, aí fui fazer uma proposta pro cara manualmente, cara, demorei três dias. pra fazer uma proposta, uma proposta bonita, assim, né? Demorou, eu falei, não, rapaz, não é por aí não. Aí eu fui em busca, achei um CRM que até chegou, perguntas minhas, do que eu poderia pagar, e o que eu achei que era interessante, né? E paguei, bota aí 79 por mês, cara. Eu falei, pô, 79 por mês não é nada, uma coisa que pode gerar proposta rápida, entendeu? Você, se você receber, não tô, não tô querendo, assim, ser uma máquina de proposta, entendeu? Porque o seu, essa, a energia solar, o bom mesmo é você ligar pro cliente, você negociar e tal, mas você também tem que fazer uma proposta rápida, rápida também, né? Se o cara te pede um orçamento hoje, entendeu? Você tenta apresentar e tudo, mas se tu não conseguir, tem que mandar pra aquele cara, o orçamento não pode ficar... Sim, sim, senão ele esfria, né? Segurando o orçamento, não, quando é que tu pode me receber na sua casa? Às vezes o cara não quer, né? Ele quer primeiro ver o preço ali pra poder... Exato, exato, exatamente, exatamente. William, bacana, cara. O que você acha, então, seguindo essa metodologia que eu te falei, da gente bater esse lead a 5 reais, manter esse lead a 5 reais, criar todo o teu posicionamento, criar todos os anúncios, né? Eu já gerenciei mais de 2 milhões de reais em anúncio, então eu consigo te garantir sim o lead a 5 reais, né? Porque a performance, cara, ela não é ali, por exemplo, só montar um público, montar um anúncio e tal, é realmente controlar essas métricas pra gente ficar dentro da meta. Então, pô, 1.000 reais, 200 leads, beleza, vamos bater primeira meta, é 1.000 reais, 200 leads. Depois, cara, as métricas, elas acontecem naturalmente, você vai ter uma taxa de conversão em cima desses leads ali, de projetos enviados, propostas enviadas, e em cima dessas propostas enviadas, você vai ter uma taxa também de fechamento, cara. Eu acredito muito no projeto, por isso que... Por que eu vou te entregar é tudo isso que eu te falei por 1.000 reais? Opa, meu som travou aqui. Por que eu vou te entregar tudo isso que eu te falei por 1.000 reais? Hoje a gente tem empresas que a gente cobra 2.000, 2.500, 4.000 reais, um projeto semelhante. Mas eu vi que você está começando agora, o teu projeto, e eu acredito que a gente possa crescer junto. Então, o nosso objetivo como agência é crescer junto contigo, né? Você bater no resultado, por exemplo, daqui 3 meses a gente renegocia, a gente faz uma renegociação, sobe para 1.500, que é um ticket padrão hoje que a gente utiliza, né? Uma parte dos nossos clientes pagam esse ticket de 1.500, então bater no resultado, daqui a pouco a gente sobe o ticket, porque a gente vai crescendo junto. Legal, estamos fechando 10 projetos por mês, chegamos ali daqui 6 meses, mantendo 10 projetos por mês. Cara, a gente conversa, renegocia, acredito que tem um mercado muito grande para a gente trabalhar junto. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu achei interessante a proposta, tá? A proposta boa. Eu, tipo assim, esse, o contrato que eu fiz com essa pessoa, deixa eu fazer, fiz um contrato escrito lá e tal, entendeu? Tipo assim, eu posso parar lá, entendeu? Não tenho, eu não tenho exclusividade, ah, eu tenho que ficar comigo um ano fazendo, né? A coisa tem que dar o, tem que dar o resultado esperado. Eu sim. Eu tô achando que esse lead pra mim tá ficando, esse lead, né? Esse contato, ele tá alto. Sim, sim. Se eu entrar no meu, eu sei, eu acho que tava, agora eu não sei, mas tava, ficou, tava o negócio, ele, ele tá caro, ele tá passando de 12 reais, eu acho. Exato, exato. Daí, mata totalmente a escala. Por exemplo, mesmo você colocar os mil reais, nesse lead de 12 reais ali, cara, é perigoso em um mês, você não fechar um projeto, entendeu? E um mês é muito tempo, cara. Um mês é muito tempo. Um mês é muito tempo, é verdade. Exato. Eu tô vendo, eu tô vendo pra tu ver. De três, bota aí, de, bota aí sexta, né? De quinta pra sexta, 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 sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias, né? Tipo assim, com essa dificuldade aí, com essa coisa, gerou aí mais ou menos aí uns nove leads, entendeu? Então você vê que se a coisa for bem planejada mesmo, você consegue um resultado melhor pra tu ver. Eu saí do zero na quinta-feira e segunda-feira eu tinha 11, bota aí, 11 clientes, nove clientes pra poder atender. Exatamente, exatamente. Isso tem que ser um padrão, cara. Todo dia você receber um bom fluxo de contatos, né? A gente batendo 200 leads no mês, a gente estaria falando de seis, sete contatos ali todo dia, né? Você sei, vamos supor que você não atenda sábado e domingo, nas segundas você chegaria, ele teria 14, 15 leads pra ser atendido, né? Nessa média de cinco reais. Cara, não adianta, por exemplo, falar pra você, pô, coloca dois mil em anúncio, vamos estourar, coloca dois mil em anúncio, porque hoje se você colocar dois mil reais em anúncio, isso não vai resolver de fato o funil, porque o gargalo, ele tá no custo por lead, né? Então não é de fato um investimento, né? Com hoje, dois mil reais em anúncio, te geraria 160 leads a 12 reais, assim, em um mês, né? Já é um número legal de leads, porém, esses mesmos dois mil com leads de cinco reais, a gente tá falando de quatrocentos leads, né? Quatrocentos contatos. E o que que acontece, o Lucas? Eu vejo, eu não tenho muita experiência nessa coisa de digital, de Instagram, de Facebook, isso aí que você viu no meu perfil, foi eu que fiz. Entendeu? Então assim, eu tentei fazer um negócio que não ficasse um negócio feio, ficasse um negócio apresentável, de uma certa forma, dentro da minha alimentação. Sim, sim, exato, exato. Então eu vejo que a coisa é a seguinte, ela é um todo, né? É um sistema, né? Tem várias etapas aí. É o que o cliente vai ver da tua, é o que o cliente vai presenciar ali da tua página ali, entendeu? Da tua página, é o que ele vai ver, né? É uma série de coisas, porque é isso aí que você, é o que que eu tava pensando, o que que eu comecei a pensar, falei, pô, será que também, ficar investindo em campanha, ficar investindo em dinheiro, mas a minha, e quando eu trouxer um cliente, o cliente olhar, e eu não passar uma credibilidade pra ele, eu vou tá queimando dinheiro, entendeu? Porque o cara, pô, não, não vou, tipo, não vou fechar com esse cara, eu tô achando esse cara, entendeu? A minha preocupação é essa, só, então por isso que eu, por isso que é, eu não sei se... O maior, o Doron, seria esse posicionamento de fato, né? Exatamente. Pra rouper isso, cara. Cara, eu acredito que seja realmente uma questão, a gente montar um posicionamento que ele vai passar uma confiança muito grande, no primeiro momento, entendeu? O empresário, ele vai chegar, vai olhar o teu posicionamento, e ele já vai criar essa confiança na hora, porque depois a negociação, sem essa barreira da confiança, cara, ela passa uma credibilidade maior, né? É mais fácil de você, de fato, converter aquele cliente ali. Entendi. Principalmente no primeiro momento, cara. E aí, nisso, eu não estou falando de ter um Instagram que você vai ficar ali todo dia fazendo Instagram, todo dia postando, cara, nada disso. É um Instagram de fato com um posicionamento que a gente chama de posicionamento mínimo viável, como esse aqui, né? O da Astra, né? Um posicionamento que o cara, olha, legal, gostei aqui. a gente deixa aqui algumas informações, algumas chamadas também aqui nos próprios destaques, né? Já pronto. E o cara vai chegar, legal, gostei. Ele volta, clica no anúncio e te chama no WhatsApp já com mais confiança, né? Então, a nossa proposta, ela seria baseada nisso, seria em cima disso. A gente vai focar em criar para você esse posicionamento, a gente vai dar um pause na sua campanha, e um posicionamento, acredito que a gente vai gastar aqui pelo menos dois, três dias para montar um posicionamento para você no Instagram. Assim que a gente montar esse posicionamento, né? Junto, já vai vir com todos os criativos que vão ser utilizados, e a gente sobe novamente a campanha, já com o novo investimento em mídia, né? Daria ali R$33,00 por dia, por exemplo. A gente já sobe já com esses nossos criativos e começa os testes. Cara, criativo que passou de R$5,00, a gente mata o criativo e já sobe novos. Então, uma atualização constante, não tem esse delay, né? Porque a gente toma conta dos criativos. Então, por exemplo, matei hoje dois, cara, hoje mesmo a gente já comenta, consegue subir mais dois criativos ali e colocar para rodar, né? Para eles bater esses R$5,00. Então, você não precisaria se preocupar muito com esse custo por lead e tal, estaria sempre do controle. A gente mantém informado no acompanhamento ali no WhatsApp, através de um grupo. Então, a gente vai te manter informado. Olha, Willie, hoje o lead está em uma média de R$5,60, hoje o lead está um pouco mais caro, R$6,00. Vamos trabalhar nisso aqui, vamos abaixar um pouco, entendeu? Hoje, cara, a gente atua com empresas que começaram investindo com a gente R$3,00, R$4,00, que a gente investiu R$20,00, em anúncio, né? São empresas de outro nível, mas que aumentaram muito, exponencializaram muito o investimento em anúncio, trabalhando com a gente. e aí, eu vou te fazer isso. Vamos lá. Perfeito. Então, o que acontece? Eu achei interessante, eu gostei da sua proposta, a forma como você colocou, como você colocou a coisa aí, eu conversei com outras agências e tal, logo no começo, e o pessoal quer te empurrar um negócio, assim, que para mim era caro, entendeu? Tipo, um contrato de seis meses, você tem que pagar todo mês aquilo e tal, e eu falei, caramba, para eu começar, tipo assim, aí eu tentei, eu falei assim, não tem esse investimento todo, eu vou eu mesmo tentar fazer aqui, mas esse eu mesmo tentar fazer não dá certo, cara. Exato, exato. Tem que ser algo, cara, feito junto, entende? Sincronia. Você tem que ter participação também, claro, mas tem que ser algo feito em sincronia, entendeu? E já usando um modelo validado, cara, um modelo que a gente sabe que, cara, é aplicar, e aí você está liberado para rodar os anúncios ali, sem pagar a cara no lead, por exemplo. E o que que acontece? E as coisas mais antigas que eu falo, que estão lá no Instagram, elimina, vai tirar de circulação? A gente poderia conciliar elas, ou poderia arquivar, por exemplo, e vir com um novo posicionamento, daria para... O importante, cara, é que o teu cliente não vai chegar e rolar tudo, por exemplo, o meu Instagram tem 200 e poucos conteúdos aqui. Cara, os clientes eles chegam, eles olham aqui, tal, tal, legal, vou entrar em contato. Então, ele já, ele olha o perfil, ele não vai analisar tudo, minuciosamente, sabe? Ele vai olhar que é a primeira imagem que vai passar, tem que ser impactante, a primeira imagem que vai passar, e aí ele volta no anúncio, e entra em contato. Não, perfeito. Então, a gente poderia ou não arquivar, né? É, sim. É, aí você, aí no caso vocês que teriam que ver, né? olhar aí e falar, isso passa, isso não passa, isso passa. Exato, o que passar a gente mantém, o que não passar a gente arquiva, né? Isso. Entendeu, o Lucas? Deixa eu fazer o seguinte, e como é que, esse plano que você falou aí, como é que seria, como que é o pagamento disso, como que é feita, pode ser tanto no Pix, quanto no cartão de crédito, a gente utiliza uma plataforma também, que ela te possibilita fazer o pagamento no cartão de crédito, esse pagamento ele é recorrente, então a cada 30 dias você escolher um cartão, por exemplo, ele já faz a cobrança no cartão, o anúncio padrão, como você está fazendo, pode ser no boleto, pode ser no Pix, pode ser no cartão cadastrado, como que você tem feito? Eu tenho cadastrado o cartão. Legal, legal, então aí a gente mantém, entendeu? A gente vindo a fechar, como que acontece o processo? É o primeiro dia, a gente monta o grupo, pega todos os acessos contigo, aí ali dentro ali você já vai, vamos fazer um alinhamento do que vai ser feito nos próximos 3 dias, nos próximos 3 dias a gente vai entrar com o teu posicionamento, vamos montar um posicionamento primeiro ali para você no Instagram, nesse posicionamento já vai surgir os anúncios que vão ser utilizados, por exemplo, 10 anúncios para a gente iniciar as campanhas, e então 3 a 4 dias depois a gente já começa com as campanhas. Normalmente para as campanhas, primeiro dia ali já começa a chegar a lead, primeiro, segundo dia, por exemplo, subir hoje, amanhã de manhã você já tem contatos chegando, porque eu tenho o tempo da campanha começar a rodar, você já tem contatos chegando e aí já começa o nosso trabalho de otimização, o gestor vai entrar fazendo otimização. Começou a rodar, a gente já tem dados para otimizar, então essa otimização a gente usa ela constante, a gente chama de otimização constante. Ah, entendi. Daí, para você ter uma garantia de resultado, por exemplo, uma garantia de segurança também, no primeiro mês, eu nem coloco uma cláusula no teu contrato de 3 meses, por exemplo, que o nosso tempo mínimo é 3 meses, porém, você sentir o resultado de fato, ver como vai ser a diferença desses vídeos, as propostas ali chegando, no primeiro mês, a gente mantém sem contrato. Se você gostou, a gente assina 3 meses. No final desses 3 meses, satisfeito com o resultado, você bater a sua meta, por exemplo, 3, 4, 5 projetos por mês, daí a gente negocia quanto ao preço. Estou fazendo uma condição única de fato para você, o nosso ticket mínimo hoje é R$1.500, eu fecharia com você hoje em mim, para a gente começar o projeto. Depois desses 3 meses, ou seja, 4 na verdade, porque o primeiro você não vai assinar a recorrência, mais 3 com a recorrência, ser satisfeito, no final a gente avalia a possibilidade de subir um pouco o ticket. Entendi. Não, eu fiquei interessado, eu tenho que fazer um negócio profissional, cara. Exato. Eu botei assim, eu quando abri a empresa, eu botei na minha mente assim, que eu queria fazer, eu queria começar a coisa da forma correta, para ela dar certo. Exato, eu não posso ser mais um, eu não vou ser mais um que vai abrir o negócio, e não começa trabalhando direito, e aí passa um tempo, o cara fala assim, ah, esse negócio não dá certo, aí o cara vai, abandona e vai fazer outra coisa. Exato. Tem que entrar para dominar, entrar para dominar, você tem um mercado muito bom aí, cara. Eu estou incumbido mesmo disso aí, eu estou em casa direta aqui, entendeu? Eu todo dia eu sento aqui, vejo, atendo os clientes, e às vezes posto alguma coisa aí do meu jeito no Instagram e tal, mas realmente a gente precisa, assim, acelerar nisso aí, e acelerar de uma forma correta, botando quem, gente que sabe fazer o negócio mesmo, entendeu? Exato, exato, cara, porque, cara, eu acredito que no primeiro mês a gente consegue fechar o primeiro projeto, seguindo isso que eu te falei aqui, cara, não é possível, em um mês trabalhando junto, eu e você, a equipe que eu tenho aqui, um mês trabalhando junto, não fechar um projeto, cara, nós dois pode parar, eu acho que dá certo, cara, eu acho que, se nós não conseguir, cara, em um mês fechar um projeto, por exemplo, para começar já a destravar de fato, porque depois com o case, já instalações acontecendo, fica muito mais fácil, o Lucas, vamos fazer o seguinte, espera aí que se eu, o notebook estava desligado aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu, tu é de que cidade? Eu sou de Barbacena, Minas, mas você é mineiro? Eu sou mineiro. Você não tem sotaque de mineiro não, é porque eu morei um tempo em São Paulo, quando eu era criança, cara, aí eu acho que pegou um pouco, sei lá, o pessoal fala mesmo. Acho que tu é mais paulista do que mineiro. O pessoal fala, cara, disso aí, principalmente eu falo em número, né, 50, 500, aí, presta muito. Até agora tu não falou nenhum uai, pô. Eu sou um mineiro diferente, mas eu vou muito aí no Rio, cara, eu vou muito no Rio, eu vou muito na região dos lagos, no Rio eu fui muito na cidade no ano passado, daí eu fiz todas as atrações turísticas aí do Rio, eu falei, agora eu vou começar para a região dos lagos. É, região dos lagos eu fiquei um ano e três meses lá na, em Iguaba Grande, fazendo uma obra lá. Legal, legal, eu passo por Iguaba ali, para São Pedro, Cabo Frio, né? Isso, isso, é uma cidade que cresceu muito também. Aham, muito. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu gostei dessa conversa que a gente teve aqui, entendeu? Eu já conversei com muita gente e eu, sendo sincero, eu gostei do que a gente conversou aqui, entendeu? Eu gostei do que você falou. Massa, William. Deixa eu só avaliar só essa questão, essa questão financeira aqui, fazer os meus cálculos aqui e a gente volta a se falar. Perfeito, hoje é terça-feira, né? Até isso. Que aí, de repente, essa campanha que eu estou fazendo, eu vou vendo lá, eu vou ver, ela fica até esse outro, deixa ela uma semana, entendeu? Deixa ela gerar sete dias aí para ver. Legal, legal. O resultado que vai ter. custo por lead, Você vê o que vai acontecer. Isso, exatamente. É que não adianta também eu botar um negócio, botei na quinta-feira lá e ficar na, 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 tipo, numa ansiedade, querendo, ah, não, isso aqui não está dando certo porque eu botei homem nisso aqui, e aqui tem que ser mulher. Aqui eu tenho que tirar o gênero, aqui eu tenho que, entendeu? Exato, exato. Eu tenho que botar o homem até 60 anos e a mulher a partir, não, tipo assim, eu tenho que deixar o negócio do jeito que está lá, sete dias para ele performar lá e a gente vê qual for o resultado em sete dias. Às vezes se eu ver, esse resultado em sete dias não me agradou, se a gente for por aqui, indo por aqui, eu estou vendo que a coisa não vai dar certo e aí eu consigo, né, consigo, Exato, exato. Eu consigo parar lá com ele e começar contigo aqui, entendeu? Perfeito, perfeito, William. Faz isso, avalia como vai ser, avalia a questão financeira se dá para a gente iniciar e resposta sendo positiva, vamos com tudo, cara. Você tem meu WhatsApp? Não, ainda não, mas eu te chamo lá no WhatsApp para você salvar o computador, contato. Ah, tem sim, tem sim, já te enviei o link lá, né? O link foi enviado para o lado da reunião. Beleza. E agora, essa, e lógico, tudo que for, que for visto no, eu tenho visto isso, tudo que a gente mexer no Instagram, altera lá automaticamente lá no Facebook, né, porque é a mesma plataforma, né? Exato, exato. Ah, tá, tá. Então, o Instagram que está associado à campanha, vai alterar automaticamente, vai começar a ser veiculado ali, porque a gente não vai mudar o Instagram, ele já está veiculado lá, a gente vai mudar só dentro dele. Porque eu vejo que os cliques no Itamu, são tudo via Facebook. Exato, exato. Via Facebook, ele é mais foda para os dois. Olha, ele roda pelos dois, mas os cliques estão vindo do, do Facebook. Entendi, entendi. Pode ser uma questão de idade, né, também. Mas isso, cara, tipo assim, na hora que a gente entrar nas campanhas para olhar as métricas, a gente já consegue ver na hora que está performando melhor ali com essa análise. Perfeito, então. A gente vai, a gente vai se falar então, tá? Perfeito, William, avalia aí e conta comigo, cara, bora crescer, fechou? Falou, Lucas, obrigado aí, tá? Valeu, e pela conversa. Beleza. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu. Aí, pessoal, seguinte, eu achei o lead bom, cara, achei ele qualificado, tipo, eu senti ali uma, uma verdade nele, sabe? Ele falando que realmente... eu achei ele que eu tinha tentado viver assim. Eu achei ele? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto